Música Você é o primeiro youtuber a serrar com uma placa de 10 tonjos, não vai ficar assim, eu ainda tentei conversar com ele, tentei negociar, falei ou me mando o Pix, ou me dar o Auto Motorhome, e ele não quis negócio mano, ele quis deixar a trulagem desse jeito, só que ele esqueceu, que eu sou o rei da trulagem. Música 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 Aaaaaah, uma brincadeira boa, viado eu tenho duas quantidades, muito bom, eu não só mais vou conversar com você e terceiro você está expulso se você está fazendo, não é, não é, abragadinha de arte, não é, eu vou acabar com ele, não é, certeza, abrir saludo, estou expulso, se você está fazendo da casa? De ovelha negra no meu grupo não se cria. Por que ovelha negra? Ovelha negra lá estraga o rebanho, estraga o rebanho. Você é minha ovelha negra, então eu não quero você no meu grupo. Você quer sair daqui? Você quer sair daqui? Você quer sair daqui? Oh, beleza. Eu pego mais uma vez só, cara. É isso que eu quero. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá pra lá. Beleza, vamos lá pra cá. Não, fechou, pai. Demorou, demorou. Você sabe, você não aguenta pra lá. Fechou. Não, é isso. Demorou, pai. Demorou, vou sair. Tchau, 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 tchau. 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 Bom, rapaziada, bora fazer minha mala agora então. Porque o Renato me expulsou, mas eu já previ que isso ia acontecer na hora. Porque ele tá de cabeça quente, ele tá bravo. Eu vi que no começo ali ele até, quando eu comecei a cortar, comecei a bater na placa. Eu vi que ele queria dar umas risadas. Que ele tava achando que era zoeira. Ele falou assim, não. Tipo, ele não é louco, né? Tá ligado? Dava pra ver que ele tava levando na zoeira. Até ele ver que não tinha outra, que o bagulho era real, era dele. Aí ele levou pro coração e ficou na maldade. Fazer o quê? Ele não aguenta uma trollagem, mas a gente imitou. Eu sou o rei da trollagem, pai. Não adianta, Renato. Não adianta. Serrei a placa de 10 milhões. Deu opção pra ele me mandar o Pix. Deu opção pra ele me dar o Automoto Home. Ele não quis. Eu falei, isso que é vingança? Então demorou, vou me vingar. E, mano, foi a maior trollagem de todas. Tá todo mundo lá fora, mano, num climão. Na hora que eu tirei a câmera, que eu abaixei a câmera, chegou todo mundo e me falou assim, Meu, é sério? É sério, é real, é real. Eu falei, mano, já era. Todo mundo tá, tipo, em choque. Tá um climão do caramba ali. Todo mundo sem entender nada. Eu vou simplesmente fazer minha mala. Vou embora, tô expulso. Já imaginei que isso ia acontecer. Mas quando passar, tá ligado? Passar um dia, passar esse final de semana pelo menos, se o Renato tiver de cabeça fria. Vou tentar conversar com ele, vou falar, rei. Mano, é uma trollagem. Tipo, você trola todo mundo. Tem como comprar outra placa. Eu sei que não vai ser a mesma placa. Não vai ser a mesma história. Mas, mano, vai ser idêntica. Vai ter o nome dele, vai ser a mesma placa, vai ser... Mano, igualzinha, tá ligado? É só ele aceitar isso. Igual a Mahort. Mano, o Renato deu uma Mahort igualzinha pro Léo. Só que, óbvio que eu não tenho a mesma história. O Léo aceitou. Ele falou, mano, tá bom, eu aceito. Perdei a Mahort que tinha a história. Eu aceito. Me dá a 9, então. O Léo aceitou. O Renato tá tendo essa dificuldade de aceitar. Mas eu entendo que ele tá de cabeça quente, tal, tal. Beleza, mano. Mas, enquanto ele tiver de cabeça quente, vou dar o tempo dele pensar. Vou dar o tempo dele repensar. Eu vou fazer minha mala. Eu vou respeitar ele. Eu vou embora mesmo. Tô expulso. Beleza, vou embora. Mas eu sei que quando ele tiver de cabeça fria, a gente vai conseguir conversar melhor. Vou conseguir ver a opinião dele. entender o lado dele. Mas é isso, rapaziada. Não tem o que fazer, Zé. E aí, Zé, voltou? Voltei nada. Fui devolver a máquina do cara de cortar. Agora eu vim fazer a mala. Ué, mano. Não entendi nada assim. Isso é isso. Não entendi nada. Simplesmente isso. Tipo, eu vou deixar ele ali na razão dele. De me expulsar. Beleza. Mas eu sei que quando ele tiver de cabeça fria, vai dar pra conversar com ele. Você tem que conversar. Você tem que conversar. Quando ele tiver de cabeça fria, vai dar pra conversar. Porque... Tipo assim, imagina. Só o Hornet. A história da sua vida. Só o lado da Hornet. E ele deu uma igualzinha. Você aceitou perder a história da Hornet? Ela é diferente. Ah, não é diferente, mano. Eu acho que se fosse eu fazendo essa trollagem com ele, ele aceitaria melhor. Por quê? É porque você é novo, viado. Você acabou de entrar na casa. Ô, louco. Eu tô no grupo faz anos. Eu entrei na casa lá de morador agora, mano. Mas é tipo assim, é... Muita falta de respeito com ele. Tipo, ele sentiu isso. Não tô falando que a trollagem não foi massa. Não, sim. Ele sentiu. Tô falando a visão que apareceu. Isso. Tipo assim, ó. Assaltador acho que foi massa pra... Ai, tipo... Ninguém nunca fez. Tá massa. Gostei. Você é meu fiote da hora. Mano, você fez o bagulho que era pra fazer. Mas tipo assim, o Renato vendo isso, ele... Mano, ele falou assim, é uma falta de respeito. E se deixar isso se aglomerar, todo mundo fazer o que quer, porque vai pagar, tal, tal, Vira bagunça. Vira bagunça. Então ele meio que já, tipo, te expulsou. Às vezes ele vai voltar atrás, não sei como vai acontecer. Mas foi no calor do momento. Tipo assim, ele não expressou muita raiva. Ele segurou muito. Ele pegou, tipo assim. Ah, no começo ele até deu umas risadas. Ele achou que era zoeira, tá ligado? Ele achou que eu ia chegar com outra. Mas na hora que ele viu que era sério, ele subiu pra cabeça. Expulsou eu. É, tipo assim, eu acho que não é uma expulsão definitiva. Eu acho que vocês vão se conversar. Uhum. Eu acho que você pegou pesado sim, também. Tipo assim... Eu não tiro a razão dele. Uhum. Mas, tipo... É igual eu, mano. O Diego, na hora que ele jogou a minha moto lá de cima, eu fiquei c******, tá ligado? Uhum. Só que tipo, mano, depois ele falou que vai dar outra moto. Aí, tipo assim, a gente colocou no papel que minha moto não dava mais pra arrumar mesmo. Que tava muito ruim. Uhum. Tipo assim, querendo ou não, ele me deu uma moto zero, tá ligado? Sim. Então, tipo, depois passa. Eu acho que foi tipo um... Num momento errado, ele pegou no dia bom. Às vezes ele tivesse feito outro dia, ele não te expulsava, ele achava legal. Tá ligado? Então tem tudo isso. Entendi. A sua trolagem foi pica. Eu acho. E a razão dele de te tirar, eu achei justa. Uhum. Então, mano, eu tô tipo assim, da hora pra cê, da hora pra cê. Sim. Eu tô tipo... Vocês tem que se resolver, mano. Tipo assim... Eu não tô num lado... Tem só uma coisa que eu não tô concordando, tá ligado? Eu... Tipo, beleza. Eu quero focar nessa parte que você falou que é uma falta de respeito. Ele considerou como uma falta de respeito, porque sei lá, eu entrei agora no grupo. Vamos lá nessa parte que eu entrei agora. Mas... Tô aqui faz anos. Faz seis anos que eu tô aqui. Mas o que eu entrei de morador lá em Londrina, lá na casa, foi agora. Da mesma forma que eu acabei de entrar de morador, encerrar a foto dele é uma falta de respeito. É a mesma coisa. Eu acabei de entrar morador e ele destruiu meu motorhome. Tá mais uma falta de respeito. Tá ligado? Ah, nego. Já que o seu motorhome já tava caindo, né? Tá. Mas mesmo assim, mano. Não, é mesmo assim. Tipo... Pra mim era... Era bom. Eu gostar do motorhome. Pra mim era incrível. O dia que eu passei a primeira noite, eu fiquei muito feliz. Eu construí o bagulho. Pra mim tinha história. Igual a placa dele. A placa dele pra mim não tinha uma história nenhuma. Eu cago. Tipo assim, pra mim não é importante. É importante pra ele, porque é a história dele. O motorhome, na sua visão, na sua visão dele, é velho. Mas pra mim o motorhome tem uma história. Igual a placa dele. Pra ele tem uma história. Pra mim a placa dele é indiferente. Eu acho que com esse argumento você não vai chegar em lugar nenhum. O louco. Viado. É porque o seu motorhome, beleza. Tipo assim... O louco. Não, tipo, não é beleza. Mano, é igual tipo... É aquela placa aliado. É a placa da placa, tá ligado? É, eu sei que ela é muito zica. Então, viado. Tipo assim, pode ser doido. Não tô falando do seu motorhome. Sim, ela é a placa da placa absurda. Mas dá pra comprar outra. É isso que eu queria focar nesse ponto. Tipo, é a placa, é a história total, mas dá pra comprar outra. Igual o motorhome. Tinha história, tinha total, mas dá pra comprar outra. Ele podia me dar outra. É igual a placa. Dá pra comprar outra. Vai ser idêntica. Igualzinha. Se vocês dois não ceder... Não sei. Não sei porque eu tenho que ceder, sendo que ele me trollou primeiro. Ele cedrou o motorhome. Ele vai ter que aceitar. E eu que tenho que abaixar a cabeça e falar... Desculpa. Não. Os dois tem que falar, ó. Você me trollou pesado. Eu me vinguei pesado. Me tamo. E os dois desculpados. Desculpados. Tinha que ser assim. É. Eu não acho que ele tem mais razão que eu. Só porque... Tipo, não tenho porque ele tem mais razão que eu. Não... Não vejo isso. Ele é o líder, né? Ah, mas... É a mesma coisa. É que eu vejo igual, mano. É que... Eu sei. O público deve estar do lado dele também. Porque o Renato é o Renato. Ele tem mais público. Mas se for parar pra ver, mano. É igual. Ele me trollou e eu trollei. E ele também. O motorhome dá pra comprar outra. E a placa também dá pra comprar outra. Os dois tem história. O motorhome pra mim é relevante. A placa pro Renato é relevante. Mas a placa dele pra mim não muda nada. A história é dele. Não minha. E o motorhome, a história é minha. Não dele. Então... Tá ligado? Eu acho que... Você vai ter que conversar e eu tô... Tipo assim. Eu não vou... Entendeu? É. Tipo assim. Se ele falar que vai te expulsar... Se você falar que... Não teria, tipo, nenhuma democracia. Ah, teria. Mas eu acho que a galera ia tá meio que do lado de te expulsar, velho. Ô, louco, Zé. Porque é a placa, viado. É a placa, mano. Tipo assim... Mas se for pra um pra outra... A placa é a placa, vai dar pra comprar outra. Ah, Zé. Eu não sei. Tomara que dê bom. Tomara que você se resolva, tá ligado? Tipo, de verdade mesmo. Eu gosto muito de vocês dois. Vocês são meus melhores amigos. Renato, eu conheço ele há mais tempo que você. Tipo, da época que a gente começou a morar juntos. Que a gente criou essa parada, tá ligado? Tipo, do zero. E você é meu melhor amigo depois de convivência. Que você virou uma cameraman. A gente começou a sair. E você é meu melhor amigo. Tipo, de cameraman, de trabalho e de rolê. E o Renato tem uma fita, tá ligado? Só que ele é um pouco mais antigo. Tipo, mano. Eu considero vocês pra caralho. Vocês dois tem que se resolver. Eu quero que você não fique bravo. Não quero que ele fique bravo. Só, mano. Só sentar e conversar, tá ligado? Tipo, eu acho que é uma coisa mais... Mais natural, assim. Eu acho que... A placa dá pra se comprar outra. Também. Igual ele... Vai meio que te dar um motorhome novo. Ou não sei. Igual ele me deu uma hornet. Se ele conseguir comprar uma placa pra ele. Só que... Se ele não aceitar. Ele vai ficar emburrado. Ele vai ficar. Ele pegou pro coração, tá ligado? Ele ainda não entrou pro jogo. Não entrou pro jogo, é? É, ele não entrou pro jogo. Tipo assim, ele não quer uma placa. Ele queria aquela... Eu acho que ele vai querer deixar até aquela cortada. Do jeito que ele tava falando. Uhum. Ele não quer outra placa, velho. Tipo assim, não é um bagulho que dá pra se comprar. Ele não quer. Uma coisa que você falar assim, mano. Eu amava esse motorhome. Eu não quero outro. Uhum. Eu não quero... Igual eu. Se eu fosse a minha hornet. Quebrou. Se eu, tipo, falar assim... Renato, eu não quero outra hornet. Eu quero que você arruma essa. Eu quero essa aqui. Essa. Eu quero que você... Eu quero soldar o chassi. Vai estar torta? Vai estar torta. Mas eu quero essa. Sim. Porque essa aqui é a minha moto que eu gostava. Uhum. Tipo, aí ele ia ter que dar um jeito de fazer aquela moto. Tá ligado? Sim. Não. Então eu acho que tipo assim... Passa um supermonto lá ainda. Vamos pra ele. Não. Tipo, vocês entenderam? Eu acho que ele tem que ser mais tipo... Mano, ele é velho no YouTube, mano. Ele é... Ele é o rei do YouTube. Ele realmente é o mestre do YouTube. Então ele tinha que levar isso como um... Uma trollagem. Ele tinha que... Tá ligado? Eu não sei explicar, mano. Não sei falar, tipo... Ele tinha que aceitar a trollagem. Ele tinha que falar, mano... Tá bom. Fiquei bravo. É a minha história. Mas realmente. Dá pra comprar outra igual. Realmente. Enfim, rapaziada. Bora fazer as malas e partir. Mano, não sei nem qual vai ser meu rumo agora. Eu simplesmente agora tô dependendo do Renato. Pra eu ir pra casa. Pra saber como que vai ser. Vamos esperar ele ficar de cabeça fria e tentar conversar com ele. Eu acho que hoje realmente não é um dia bom pra conversar com ele. Ele ainda tá matutando isso. Vou fazer minha mala. Vou lá pra casa. E é isso, mano. Vou... Realmente acho que eu... Daqui dessa temporada eu tô expulso. Tô saindo da temporada. Tô partindo fora. E vamos esperar o Renato ficar de cabeça fria. Pra gente realmente ver. Que qual... Se ele vai se render. Se ele vai falar, mano... Tá bom. Eu aceito outra. Ou se ele vai ser cabeça duro e falar, mano... Já era. Tá ligado? Eu aceitaria... Eu no lugar dele aceitaria outra. Também ia ficar muito bravo, mas... Aceitaria outra. Tá ligado? Aceitaria. Aceitaria. Não tem o que fazer. Aceitaria. É isso, além de sair daqui. Que quão ser? Você o que ridiculous. Amém. Amém.